Olá, Manel e Nuno. Muito obrigado por nos concederem esta entrevista para o site Festivais da Canção. Falem-nos um pouco. Estão a comemorar 25 anos de aula dos namorados. Falem-nos um pouco da vossa carreira desde começar ou até agora. Um balanço. É uma história um bocado. Resumidamente. Nós fazemos cações, gravamos discos e fazemos concertos ao vivo. Por enquanto ainda há pessoas que nos querem ouvir. E isso é o melhor resumo da nossa história. Enquanto isso continuar a acontecer, enquanto as pessoas nos quiserem ouvir as nossas cações e acender aos nossos concertos, nós continuaremos aqui. Depois há muitas coisas. Nós passámos por muitas fases. Quer dizer, ao princípio ainda com o João Gil, nós estávamos talvez mais ligados ao fado. Depois começámos a abrir um bocadinho as nossas... O leque. O leque de influências por e fora e começámos a trabalhar... Como é que eu tenho que dizer? Em diversas vertentes musicais. Sempre sem perder o nosso som. Tem a ver com a voz do Nuno. Tem a ver com a nossa forma de compor e de fazer os arranjos das nossas cações. Isto é o mais importante. Isto é uma coisa que não se pode perder se perdermos isto. Perder a identidade. Em relação aos festivais da cação, já agora só... Sim, sim, sim. A nossa relação com o festival da cação, na realidade, é muito recente. Porque nós neste momento, na nossa união, até tocamos uma cação... Eu ia lá, eu ia fazer uma pergunta sobre isso, mas... Eu ia lá. Quer dizer, o festival da cação é uma coisa que eu lembro-me de mim. Eu sou um bocadinho mais velho. Não sou muito, mas sou um bocadinho mais velho que eu não. E lembro-me do festival da cação há muitos anos. E era um acontecimento. Era um acontecimento. Era uma coisa que vivia muito da música. Hoje, na minha opinião, é uma coisa um pouco mais... Está virada para um comércio e para os audiovisuais de uma outra forma. É uma coisa, para ser sincero, eu não sigo assim muito de perto. A canção que ganhou o festival da Eurovisão é maravilhosa, mas não tem a ver com festivais. A canção só por ser uma canção muito boa. O resto daquilo acaba por ser uma coisa de... Quer dizer, virada para o showbiz, absolutamente meritória, não tenho nada. Eu sou contra, porque há espaço para tudo, percebes? Mas, quer dizer, eu acho que a importância do festival RTP, portanto, estou a falar em Portugal, era... Acho que aquilo foi mais importante há uns anos largos atrás. Isto é só um menino-menino. Claro, claro. Nuno, já agora, queres falar sobre que memórias é que tens do festival da canção? O que é que tu te lembras? Para mim, quando era miúdo, obviamente, o festival da canção era realmente um acontecimento. Eu decorava as canções quase todas. Tenho memórias de, por exemplo, uma das minhas canções, e é das canções lindíssimas que venceram o festival da canção, a canção da Maria Guinou. Eu era completamente apaixonado e já agora ela foi embora há muito pouco tempo. Para mim, uma das grandes canções que representam o Portugal é lindíssimas, mas há muitas mais. Ainda há agora a última, a do Salvador, lindíssima, mas há muitas outras. Depois há aquelas que ficaram para a história. Eu adorava as doces, adorava muito. E quando foi o bem bom, é que para mim foi o acontecimento total. Claro. Curiosamente, as que ficaram mais para a história é que vão gostar das mais antigas. Sim, sem dúvida. O Porto, o Paulo Carvalho, o Paulo Carvalho, o Paulo Carvalho e o Santos. E essas realmente foram talvez mais importantes. Hoje é um pouco diferente. Mas é meritório, eu acho muito bem que se faça e que abram. Acho que tanto quando sei a RTP está a abrir o leque, todos os géneros de compositoria. Sim, sim. Eu acho isso muito bom. Sim, sim. Foram divulgados esta terça-feira os compositores para este ano. Portanto, é de todos os géneros. Sim, sim. Mas eu acho isso muito interessante e felicito. Fico muito contente. E se fossem convidados para a RTP alguma vez para participar, aceitariam? Não sei. Por que? Pela minha parte, eu não gosto de concursos, sinceramente. Não gosto mesmo de concursos. Mas poderia ser um desafio. Eu nunca digo que não. Pois. Eu às vezes digo. Iria depender muito da canção que eu fosse representar. Tinha que me identificar muito com ela e tinha que ter um sabor muito de português. Não iria... Com certeza que não iria cantar uma canção pop em português, porque isso há muita coisa. Iria cantar algo que representasse o nosso país verdadeiramente. E é isso que a gente deseja. Pelo menos se ir lá fora, não é? Algo que nos represente a nós. Sim, sim. Deixa uma mensagem para todos os que nos estão a ver e a ouvir. para os nossos leitores sobre a música portuguesa em geral, sobre vocês. Mas a música portuguesa está boa. Cada vez há mais projetos e mais interessantes. Cada vez há melhores músicos, melhores compositores. Infelizmente que não dependem de concursos. Nem do Festival da Canção, nem dos outros todos que inundam as televisões. Isso é fantástico. É fantástico. A mim dá-me vontade de continuar. E eu já não sou propriamente miúdo, mas pronto. Nem eu. Projetos futuros? Querem divulgar alguma coisa que tenham agora? Concertos? Nós acabámos de fazer o Coliseu de Lisboa. Sim, foi. Fantástico. Foi a grande festa dos nossos 25 anos e tivemos alguns concertos com orquestras. Inclusive, hoje até estamos a fazer um com orquestra. Com orquestra. Com orquestra do Lavro, que é fantástico. E esperamos este ano que ele comemorar os 26 anos. 26 anos. Fazemos muitos. Já temos bastantes marcados e isso é bom. É a nossa razão de ser, na realidade. As pessoas gostam de nos ouvir e a gente vai e toca. Ok. Muito obrigado pela vossa colaboração. Obrigado. Obrigado pelo vosso convite.